Bora para o próximo. Olha, esse aqui ele pegou, hein? Vamos para o 2.2. 2.2. O que ele quer? Resolva a equação Fog de x igual a zero. Vamos entender o que é isso. Meirigiane, fala para mim, sinceramente, vocês, alunos aí de Portugal que têm aula com esse professor, vocês entenderam essa questão 2.2? O que ele quis dizer com isso? Fog igual a zero. Vocês entenderam ou não? Responde para mim. Vou deixar aqui maior. Domínio de x. Yes. Vamos lá. O que é Fog? Primeiro essa primeira parte aqui. O que é Fog? Isso aqui a gente chama de função composta. Isso aqui significa F de g de x. Fog. Vou colocar até numa linha separada aqui. Fog de x. É a mesma coisa de eu falar F de g de x. O que isso significa? O que isso significa? Tem a minha função F de x. Se eu falar para você F de 3, você não coloca 3 em todo lugar que tem x? Eu vou falar para você F de 5, você não coloca 5 em todo lugar de x? Só que aqui não é F de 3 ou F de 5, é F de g de x. Eu vou colocar g de x em todo lugar que tem x. É isso que é a minha função Fog de x. É isso. Então, vamos fazer. Vamos fazer. F de g de x. Isso que é o Fog. É igual a raiz quadrada, todo lugar que tem x eu vou pôr o g de x. O que é o g de x? x ao quadrado mais 1 sobre x. Vou até colocar em cores diferentes para você enxergar bem. Menos 2. Olha lá. Vou pôr em cores diferentes. todo lugar que tinha x da minha função F o que eu enfiei? O g de x. Esse é o Fog. Só que ele quer que você resolve uma equação. Ele quer Fog de x igual a zero. Tá bom. Quem quer o Fog? É esse camarada aqui. A raiz quadrada de x mais 1 sobre x menos 2. igual a zero. É isso que ele quer que você resolve. Isso que ele está querendo. Não é isso? Calcule essa equação. Fog de x igual a zero. Estamos resolvendo. Tá bom. Raiz quadrada vai para lá como potência. Vai ficar zero ao quadrado. Zero ao quadrado é zero. Então ficou x mais 1 menos 2. x mais 1 sobre x menos 2 igual a zero. Certo? Beleza? Deixa eu pensar aqui como que a gente vai resolver essa equação aqui. Bom, eu vou fazer o MMC aqui primeiro. Vou fazer o MMC. se não tem nada aqui embaixo desse menos 2 é porque é 1. Então, MMC, se você não sabe quando tem letra, você faz assim, multiplica em cruz e multiplica embaixo. 1 vezes x mais 1 x mais 1 x vezes menos 2 menos 2x sobre x vezes 1 x igual a zero. Esse x está dividindo. Ele vai para lá multiplicando. Vai multiplicando. Beleza? Então, vou continuar aqui. Ele vai multiplicando. Vai ficar x mais 1 menos 2x é igual a zero. Esse 2x x menos 2x vamos falar assim, 1 dólar menos 2 dólares dá 1 1 dólar negativo. Concorda? Tem 1 dólar no banco. O banco me cobra 2 dólares e eu fico devendo 1. x menos 2x é menos 1x. Então, ficou menos 1x. E esse 1 que está somando ele foi para o outro lado subtraindo. Subtraindo. Se eu multiplicar os dois lados por menos 1 vai ficar os dois positivos. Então, x é igual a 1. Esse é o resultado desta equação. Vamos ver se vai bater? Vamos ver se vai bater? Vamos colocar 1 para tirar a prova real. Tem que colocar 1 em todo lugar que tem x. Vamos ver? 1 mais 1 2 dividido por 1 2 2 menos 2 0 Ais quadrada de 0 0 Uma salva de palmas para você. A Meridiane está dizendo ela teve dificuldade de entender o professor queria o teste inteiro. Ele misturou, né? Isso aqui ele misturou. Ele misturou função composta com equação. Então, aqui tem duas fases. Uma encontrar a função composta. Encontrei. Outra resolve a equação que é essa função composta igual a 0. Passei a raiz com potência. 0 ao quadrado é 0. Resolvi aqui multipliquei em cruz e multipliquei embaixo. Esse x está dividindo e vai multiplicando. x vezes 0 é 0. E aí sobrou aqui x mais 1 menos 2x x menos 2x dá menos x. 1 vai para lá subtraindo. Aí tem várias formas de eu pensar aqui. Eu posso multiplicar os dois lados por menos 1. Posso dividir os dois lados por menos 1. Posso n formas de chegar no 1 aqui. Tá bom? Você poderia fazer de formas diferentes. Você poderia ter pensado assim. Daqui para cá esse trecho aqui poderia ter pensado assim. Está lá x mais 1 sobre x menos 2 igual a 0. Você poderia ter passado 2 para lá. x mais 1 sobre x é igual a 2. Esse x está dividindo e vai para lá multiplicando. Eu acho que ficaria até mais fácil. Vou fazer aqui embaixo. x mais 1 é igual a 2x. Certo? Ficaria até mais fácil. Passo 2x para cá. x menos 2x. Passo 1 para lá. É menos 1. x menos 2x menos x igual a menos 1. E aqui vai dar a mesma coisa. x igual a 1. Dá a mesma coisa. Não tem formas diferentes de chegar no mesmo resultado. Tá bom? formas diferentes de chegar no mesmo resultado. Beleza? Alguém colocou algum comentário aí mas não... x ao quadrado mais 1. Não entendi. Faltou o x ao quadrado. Eita! Desculpa! Oh, caceta! Aqui tem um x ao quadrado. Esqueci. Então esquece. Esquece que o negócio é mais embaixo. possa apagar aqui. É mais embaixo. É um de segundo grau. Vai cair numa equação de segundo grau. Desculpa! Desculpa! Porque aí eu não... não copiei errado aqui. Faltou o x ao quadrado. Então vamos lá. Raiz quadrada vai para lá com potência. Fica zero ao quadrado. Beleza? Esse menos 2 está subtraindo. Eu vou mandar para lá somando. Então x ao quadrado mais 1 sobre x é igual a 2 positivo. Esse x está dividindo. Vai para lá multiplicando. Vai para lá multiplicando. Então vamos continuar aqui. x ao quadrado mais 1 é igual a 2x. Esse 2x vai vir subtraindo. x ao quadrado menos 2x mais 1 é igual a zero. O que é isso aqui? Esse professor de vocês ele não... ele não... não tem dó não, hein? No aspecto seguinte. Ele não quer saber se você sabe matemática básica ou não. Ele está cobrando matemática básica de vocês. Questão de função composta, mas você tem que saber matemática básica. Por que que é isso aqui? É uma equação de... segundo grau. Segundo grau. Temos que usar o que para resolver isso. Báscara. Isso está lá no meu curso. O meu curso de equação é no pré-cálculo. Tem equação de primeiro grau e tem equação de segundo grau. Está lá. No meu curso de pré-cálculo. Vamos resolver por báscara. Poderia resolver. Professor, eu sei fatorar. Beleza. Se você sabe fatorar pode fazer, mas eu vou fazer por báscara que todo mundo entende. Ó, o que que é o báscara? É uma fórmula para resolver uma equação de segundo grau. Por que que tem essa fórmula, gente? O que que é resolver uma equação? Resolver uma equação é descobrir o valor que eu não sei. Eu não sei o valor de x. Qual é o valor de x para que essa soma dê zero? Eu não sei. E eu quero descobrir o quê? O valor de x. Então, você concorda comigo que no final tem que estar lá x igual a alguma coisa? é isso que tem que estar lá no final, Adriana. É isso que tem que estar lá no final. Tá? Enquanto eu não chegar naquilo, eu não consigo, não resolvi minha equação. Então, um camarada, ele descobriu uma fórmula para isolar o x. Um camarada chamado Basca. E a fórmula é essa aqui, ó. x é igual menos... Eita que deu um bug aqui. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Essa é a fórmula. Fórmula de quem? Fórmula de Basca. Agora, professor, quem é esse a? Quem é esse b? Quem é esse c? São os números que multiplicam os meus x, ó. Então, ele falou assim, ó. Se estiver nesse jeito aqui, ó. A x ao quadrado mais b vezes x mais c é igual a zero. Ele falou, olha, coloca nesse formato um número multiplicado por x ao quadrado mais um número multiplicado por x mais um outro número vai ser igual a zero. Se você colocar nesse formato, o a vai ser esse cara, o b vai ser esse cara e o c vai ser esse cara. Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Tá nesse formato? Tá. x ao quadrado, x e uma constante, um número sozinho. Quem é o a? Se não tem nada multiplicando x ao quadrado é porque é um, né? Um vezes x quadrado. Quem é o b? O b é o menos 2. Tá multiplicando x. Quem que é o c? O c é o 1. Esse outro 1. E agora eu tenho que usar essa fórmula. Ah, o resultado do meu x vai ser menos b menos menos 2. Vou colocar ali em cima pra ter mais espaço. Aqui em cima. menos b menos menos 2. Mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes a que é 1 vezes c que é 1 sobre duas vezes o a que vale 1. Então, olha só, hein? O professor de vocês ele tá dando uma prova de cálculo e tá cobrando equação de segundo grau. Ele tá errado. Eu acho que se ele deu exercícios assim na sala de aula e explicou linha a linha o porquê como que faz eu não acho errado. Agora, se ele não fez eu acho que uma puta da sacanagem. Uma puta da sacanagem. Tá? Uma puta da sacanagem. Mas bora lá. Então vou repassar pra vocês o que que ele pediu. Primeiro ele pediu o domínio da função f. Descobrimos. depois ele descobriu pediu resolva a equação fog de x igual a zero. Certo? Fog de x igual a zero. É... O que que é a fog? É f de g de x. Eu falo f de 1 põe 1 em todo lugar que tem x. f de 2 põe 2 em todo lugar que tem x. f de g de x eu ponho g de x em todo lugar que tem x. Só que ele falou resolve fog igual a zero. Então isso igual a zero. Caí numa equação de segundo grau. Tô resolvendo a minha equação. Caí numa equação de segundo grau. Vou ter que usar o Bhaskara pra resolver. E aí estamos fazendo a conta. Estamos fazendo a conta. Então vai ficar x igual menos menos 2 é 2 positivo. Mais ou menos raiz de menos 2 ao quadrado é 4 positivo. Menos 4 vezes 1 vezes 1 dá menos 4. Sobre 2 vezes 1 que é 2. 4 menos 4 dá zero. Graças a Deus. Já facilitou nossa vida. 2 mais ou menos zero sobre 2. 2 mais ou menos zero é 2. 2 dividido por 2 é 1. Então a resposta é 1. Maravilha. Encontrou só uma resposta. Show de bola. x igual a 1. Resolvemos a nossa equação de Fog igual a zero. Uma salva de palmas para vocês. Tem que bater, hein? Tem que dar zero. 1 ao quadrado é 1. Mais 1, 2. Dividido por 1 dá 2. Menos 2 dá zero. Certo? Tá vendo? Não. somewhere